O que é que nós somos do reino? Acesse o novo lugar de la tierra e as circunstâncias. A nos olhos, a noção de cada dia. Reconhe-nos as presas, mas também nos outros perdonamos a voz e a voz do reino. Não deixe sair da tentação e livre-a-não de amor. Livre-a-não de todo o mar, Senhor, e conselho a paz nos sentidos para que, a Deus, a misericordia, que vamos sempre livre de pecado, protegido de toda a formação, mientras que o daño a Deus na vida, devemos exigir a palavra de Deus. Que nos envenenca o que o reino de Deus, que nos envenenca o que o reino de Deus. Senhor Cristo, que digiste a Deus a todos, a paz de Deus e a paz nos outros. Não tenha se envenenca o reino de Deus, mas a fé de Deus. E conforme comparado, acerta a paz e a saudade. Que vivem com os filhos de os filhos, Amém. 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 Amém.